Faça seu pedido a São Cosme e Damião e receba agora. Você pode ouvir ou assistir o vídeo, não importa. O seu pedido já está sendo atendido. Se você quiser ajudar o canal para que ele chegue a mais pessoas, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que também precisa. Então, neste momento, feche os olhos e faça seu pedido a São Cosme e Damião e receba agora. Ó gloriosos mártires de Cristo, São Cosme e Damião, Vocês deram suas vidas pelo amor de Deus, beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal. Vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos, professando sempre e sem medo a religião de Jesus, Aumentando entre a população fiel, muitos milagres. Vocês são realmente gloriosos por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres. Neste momento, oramos a Vós para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos. Ajudem-nos em todas as coisas que nunca estejam longe de nós. em tudo o que precisarmos que nos concedam os milagres que Vos pedimos. Ó grandes protetores, São Cosme e Damião, ajudem-nos com o Seu amor e libertem-nos de todos os males. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, pedimos a Vossa bênção e o Vosso amor, com a Vossa capacidade de renovar e regenerar, com o poder de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente. Imploramos pelos milagres que agora Vos pedimos. Esses pedidos entregamos a Vós com a certeza de que já estamos sendo atendidos. Agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações, que renovem as nossas energias e também dos nossos lares, dia após dia, e que nos tragam paz, saúde e tranquilidade. Ó corajosos mártires, conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos Seus irmãos. Nós temos plena confiança que obteremos por meio de Vós as graças que Vos pedimos. A Palestina, beneficiando a todos e curando os enfermos, certamente não poderá rejeitar nossos pedidos. rogai ao Senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade. Glória a Deus, Pai! Ó poderosos santos, os Vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o Redentor veio trazer à Terra para a salvação da humanidade. Nunca mandou de volta sem consolo aqueles que recorreram a Vós com fé nas tribulações da vida. Dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos. Sabemos que Jesus nos abençoa e também nos protege. amados São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo-Poderoso buscamos em Vós a bênção e o amor. Agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações. Nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que Vos pedimos. Em nome de Jesus Cristo salve São Cosme e São Damião. Amém. Ó gloriosos mártires de Cristo São Cosme e Damião vocês deram suas vidas pelo amor de Deus beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal. Vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos professando sempre e sem medo a religião de Jesus aumentando entre a população fiel muitos milagres vocês são realmente gloriosos por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres neste momento oramos a voz para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos ajudem-nos em todas as coisas que nunca estejam longe de nós em tudo que precisarmos que nos concedam os milagres que vos pedimos ó grandes protetores são Cosme e Damião ajudem-nos com seu amor e libertem-nos de todos os males em nome de Deus Pai Todo Poderoso pedimos a vossa benção e o vosso amor com a vossa capacidade de renovar e regenerar com o poder de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente imploramos pelos milagres que agora vos pedimos esses pedidos entregamos a vós com a certeza de que já estamos sendo atendidos agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações que renove as nossas energias e também dos nossos lares dia após dia e que nos tragam paz saúde e tranquilidade ó corajosos mártires conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos nós temos plena confiança que obteremos por meio de vós as graças que vos pedimos a palestina beneficiando a todos e curando os enfermos certamente não poderá rejeitar nossos pedidos rogai ao Senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade glória a Deus Pai ó poderosos santos os vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o redentor veio trazer a terra para a salvação da humanidade nunca mandou de volta sem consolo aqueles aqueles que recorreram a vós com fé nas tribulações da vida dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos sabermos sabemos que Jesus nos abençoa e também nos protege amado São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo Poderoso buscamos em vós a bênção e o amor Agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que vos pedimos em nome de Jesus Cristo salve de São Cosme e São Damião Amém Ó gloriosos mártires de Cristo São Cosme e Damião Vocês deram suas vidas pelo amor de Deus beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal Vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos professores professando sempre e sem medo a religião de Jesus aumentando entre a população fiel muitos milagres Vocês são realmente gloriosos por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres Neste momento oramos a vós para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos ajudem-nos em todas as coisas que nunca estejam longe de nós em tudo que precisarmos que nos concedam os milagres que vos pedimos ó grandes protetores São Cosme e Damião ajudem-nos com o seu amor e libertem-nos de todos os males em nome de Deus Pai Todo Poderoso pedimos a vossa benção e o vosso amor com a vossa capacidade de renovar e regenerar com o poder de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente imploramos pelos milagres pelos milagres que agora vos pedimos todos esses pedidos esses pedidos entregamos a vós com a certeza de que já estamos sendo atendidos agora agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações que renove as nossas energias e também dos nossos lares dia após dia e que nos tragam paz saúde e tranquilidade ó corajosos mártires conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos nós temos plena confiança que obteremos por meio de vós as graças que vos pedimos a Palestina beneficiando a todos e curando os enfermos certamente não poderá rejeitar nossos pedidos rogai ao Senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade glória a Deus Pai ó poderosos santos os os vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o Redentor veio trazer a terra para a salvação da humanidade nunca mandou de volta sem consolo aqueles que recorreram a vós com fé nas tribulações da vida dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos sabemos que Jesus nos abençoa e também nos protege amado São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo Poderoso buscamos em vós a benção e o amor agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que vos pedimos em nome de Jesus Cristo Salve São Cosme e São Damião Amém Ó gloriosos mártires de Cristo São Cosme e Damião Vocês deram suas vidas pelo amor de Deus beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal Vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos professando sempre e sem medo a religião de Jesus aumentando entre a população fiel muitos milagres milagres vocês são realmente gloriosos por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres a neste momento oramos a voz para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos ajudem ajudem-nos em todas as coisas que nunca estejam longe de nós em tudo que precisarmos que nos concedam os milagres que vos pedimos ó grandes protetores São Cosme e Damião ajudem-nos com seu amor e libertem-nos de todos os males em nome de Deus Pai Todo Poderoso pedimos a vossa benção e o vosso amor com a vossa capacidade de renovar e regenerar com o poder de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente imploramos pelos milagres que agora vos pedimos esses pedidos entregamos a vós com a certeza de que já estamos sendo atendidos agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações que renove as nossas energias e também dos nossos lares dia após dia e que nos tragam paz saúde e tranquilidade ó corajosos mártires conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos nós temos plena confiança que obteremos por meio de vós as graças que vos pedimos a palestina beneficiando a todos e curando os enfermos certamente não poderá rejeitar nossos pedidos rogai ao Senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade glória a Deus Pai ó poderosos santos os vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o redentor veio trazer a terra para a salvação da humanidade nunca mandou de volta sem consolo aqueles aqueles que recorreram a vós com fé nas tribulações da vida dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos sabermos que Jesus nos abençoa e também nos protege amado São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo Poderoso buscamos em vós a bênção e o amor Agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que vos pedimos em nome de Jesus Cristo salve de São Cosme e São Damião Amém Ó gloriosos mártires de Cristo São Cosme e Damião Vocês deram suas vidas pelo amor de Deus beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal Vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos professando sempre e sem medo a religião de Jesus aumentando entre a população fiel muitos milagres vocês são realmente gloriosos por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres neste momento oramos a voz para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos ajudem-nos em todas as coisas que nunca estejam longe de nós em tudo que precisarmos que nos concedam os milagres que vos pedimos ó grandes protetores São Cosme e Damião ajudem-nos com o seu amor e libertem-nos de todos os males em nome de Deus Pai Todo Poderoso pedimos a vossa benção e o vosso amor com a vossa capacidade de renovar e regenerar com o poder de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente imploramos imploramos pelos milagres que agora vos pedimos esses pedidos entregamos a vós com a certeza de que já estamos sendo atendidos agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações que renove as nossas energias e também dos nossos lares dia após dia e que nos tragam paz saúde e tranquilidade ó corajosos mártires conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos nós temos plena confiança que obteremos por meio de vós as graças que vos pedimos a palestina beneficiando a todos e curando os enfermos certamente não poderá rejeitar nossos pedidos rogai ao senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade glória a Deus pai ó poderosos santos os vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o redentor veio trazer a terra para para salvação da humanidade nunca mandou de volta sem consolo aqueles que recorreram a vós com fé nas tribulações da vida E e dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos sabermos sabemos que Jesus nos abençoa e também nos protege amados São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo Poderoso buscamos em vós a bênção e o amor Agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que vos pedimos em nome de Jesus Cristo Salve São Cosme e São Damião Amém Ó Gloriosos Mártires de Cristo São Cosme e Damião Vocês deram suas vidas pelo amor de Deus beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal Vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos professando sempre e sem medo a religião de Jesus aumentando entre a população fiel muitos milagres Vocês são realmente gloriosos por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres Neste momento oramos a vós para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos ajudem-nos em todas as coisas que nunca estejam longe de nós em tudo que precisarmos que nos concedam os milagres que vos pedimos ó grandes protetores São Cosme e Damião ajudem-nos com seu amor e libertem-nos de todos os males em nome de Deus Pai Todo Poderoso pedimos a vossa benção e o vosso amor com a vossa capacidade de renovar e regenerar com o poder de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente imploramos pelos milagres que agora vos pedimos esses pedidos entregamos a voz com a certeza de que já estamos sendo atendidos agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações que renove as nossas energias e também dos nossos lares dia após dia e que nos tragam paz saúde e tranquilidade ó corajosos mártires conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos nós temos plena confiança que obteremos por meio de vós as graças que vos pedimos a palestina beneficiando a todos e curando os enfermos certamente não poderá rejeitar nossos pedidos rogai ao Senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade glória a Deus Pai ó poderosos santos os vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o redentor veio trazer a terra para a salvação da humanidade nunca mandou de volta sem consolo aqueles aqueles que recorreram a vós com fé nas tribulações da vida dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos sabermos que Jesus nos abençoa e também nos protege amados São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo Poderoso buscamos em vós a bênção e o amor agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que vos pedimos em nome de Jesus Cristo salve São Cosme e São Damião Amém Ó gloriosos mártires de Cristo São Cosme e Damião vocês deram suas vidas pelo amor de Deus beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos professando professando sempre e sem medo a religião de Jesus aumentando entre a população fiel muitos milagres vocês são realmente gloriosos por meio por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres e neste momento oramos a voz para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos ajudem-nos em todas as coisas que que nunca estejam longe de nós em tudo que precisarmos que nos concedam os milagres que vos pedimos ó grandes protetores são Cosme e Damião ajudem-nos com o seu amor e libertem-nos de todos os males em nome de Deus Pai Todo Poderoso pedimos a vossa benção e o vosso amor com a vossa capacidade de renovar e regenerar com o poder de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente imploramos pelos milagres que agora vos pedimos esses pedidos entregamos a vós com a certeza de que já estamos sendo atendidos agora e agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações que renove as nossas energias e também dos nossos lares dia após dia e que nos tragam paz saúde e tranquilidade ó corajosos mártires conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos nós temos plena confiança que obteremos por meio de vós as graças que vos pedimos a palestina beneficiando a todos e curando os enfermos certamente não poderá rejeitar nossos pedidos rogai ao Senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade glória a Deus Pai ó poderosos santos os vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o Redentor veio trazer a terra para a salvação da humanidade nunca mandou de volta sem consolo aqueles que recorreram a vós com fé nas tribulações da vida dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos abençoa que Jesus nos abençoa e também nos protege amados São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo Poderoso buscamos em vós a bênção e o amor agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que vos pedimos em nome de Jesus Cristo salve São Cosme e São Damião Amém Ó gloriosos mártires de Cristo São Cosme e Damião Vocês deram suas vidas pelo amor de Deus beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal Vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos professando sempre e sem medo a religião de Jesus aumentando entre a população fiel muitos milagres Vocês são realmente gloriosos por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres neste momento oramos a vós para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos ajudem-nos em todas as coisas que nunca estejam longe de nós em tudo que precisarmos que nos concedam os milagres que vos pedimos ó grandes protetores São Cosme e Damião ajudem-nos com o seu amor e libertem-nos de todos os males em nome de Deus Pai Todo Poderoso pedimos a vossa benção e o vosso amor com a vossa capacidade de renovar e regenerar com o poder de de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente imploramos imploramos pelos milagres que agora vos pedimos esses pedidos esses pedidos entregamos a vós com a certeza de que já estamos sendo atendidos agora e agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações que renove as nossas energias e também dos nossos lares dia após dia e que nos tragam paz saúde e tranquilidade ó corajosos mártires conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos nós temos plena confiança que obteremos por meio de vós as graças que vos pedimos a Palestina beneficiando a todos e curando os enfermos certamente não poderá rejeitar nossos pedidos rogai ao Senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade glória a Deus Pai ó poderosos santos os vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o Redentor veio trazer a terra para a salvação da humanidade nunca mandou de volta sem consolo aqueles que recorreram a vós com fé nas tribulações da vida dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos sabemos que Jesus nos abençoa e também nos protege Amado São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo Poderoso buscamos em vós a bênção e o amor agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que vos pedimos em nome de Jesus Cristo salve São Cosme e São Damião Amém Ó gloriosos mártires de Cristo São Cosme e Damião Vocês deram suas vidas pelo amor de Deus beneficiando seus semelhantes e coroando seu martírio com uma profissão de fé aberta e leal Vocês nos ensinaram a amar a Deus acima de todas as coisas e a amar o nosso próximo como a nós mesmos professando sempre e sem medo a religião de Jesus aumentando entre a população fiel muitos milagres Vocês são realmente gloriosos por meio de suas intercessões que trazem a libertação destes milagres neste momento oramos a voz para que nos ajudem a conseguir os nossos pedidos ajudem-nos ajudem-nos em todas as coisas que nunca estejam longe de nós em tudo que precisarmos que nos concedam os milagres que vos pedimos ó grandes protetores São Cosme e Damião ajudem-nos com seu amor e libertem-nos de todos os males em nome de Deus Pai Todo Poderoso pedimos a vossa benção e o vosso amor com a vossa capacidade de renovar e regenerar com o poder de anular qualquer efeito negativo de causas decorrentes do passado e do presente imploramos pelos milagres que agora vos pedimos esses pedidos entregamos a vós com a certeza de que já estamos sendo atendidos agora e sempre pedimos que a luz dos santos gêmeos vibrem em nossos corações que renove as nossas energias e também dos nossos lares dia após dia e que nos tragam paz saúde e tranquilidade ó corajosos mártires conhecendo os carismas singulares com que o bom Jesus os enriqueceu para o bem espiritual e temporal dos seus irmãos nós temos plena confiança que obteremos por meio de vós as graças que vos pedimos a palestina beneficiando a todos e curando os enfermos certamente não poderá rejeitar nossos pedidos rogai ao Senhor por todos nós e mostrai mais uma vez que sois generosos benfeitores da humanidade glória a Deus Pai ó poderosos santos os vossos corações sempre inflamados com aquele fogo sagrado que o Redentor veio trazer à Terra para a salvação da humanidade nunca mandou de volta sem consolo aqueles que recorreram a vós com fé com fé nas tribulações da vida dessa forma sabemos que os nossos pedidos já estão sendo atendidos sabermos que Jesus nos abençoa e também nos protege amados São Cosme e São Damião em nome de Deus Todo Poderoso buscamos em vós a bênção e o amor Agora e sempre desejando que a luz dos santos gêmeos estejam em nossos corações nos renove e nos abençoe e nos conceda as graças que vos pedimos em nome de Jesus Cristo salve de São Cosme e São Damião Amém